E voltamos para mais um bloco do Hoje Especial Pedro Santos ou Pedro Sorongo Seguindo a nossa querida série Divinos Malditos Pedro Sorongo foi um grande músico brasileiro Que não obteve o devido reconhecimento de sua contribuição para a cultura brasileira Fato que vem mudando desde os anos 2000 Quando Crisnanda LP de 1968 começou a circular em Botelex na Europa E MP3 pela internet Crisnanda é cada vez mais tido como uma obra-prima perdida da música brasileira O grande disco místico de Pedro Santos Enfim ganha seu lugar ao sol Redescoberto após décadas de obscuridade O LP Crisnanda do percussionista cai nas vozes de Seu Jorge, Bixiga 70, Mariana Aydar E entre outros europeus E ganhou uma nova edição em vinil Em sua homenagem foi criado o Centro Cultural Pedro Sorongo no Rio de Janeiro Então sigamos para mais um bloco musical Curta o bloco que daqui a pouco eu volto Então sem mais delongas, sol na caixa e aumenta que isso aí é Rock'n'Roll Ecarol 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 Obrigado.